A quarta-feira que a gente participa, esse ano está sendo muito bom também, né? Tem idade de mostrar aqui para os expositores os produtos de passagem. Isso, e agora nós temos um lançamento que é o banheiro pronto para obra. É só chegar e largar na obra. Ele vem completo, completo com chuveiro, completo com cerâmica até o teto. Então é uma novidade na obra, uma novidade na nossa região também. O diferencial aqui dessa construção em relação ao que se tem habitualmente? A velocidade, né? Então você vai na casa, o último e o mais demorado é o banheiro, você já tem ele pronto, você já larga ele na obra pronto. Serve para qualquer tipo de obra, residencial, comercial, industrial. A mesma tecnologia usada na obra foi construída aqui na feira, né? A mesma, a mesma. É uma obra como a nossa empresa, uma empresa de pré-moldado de concreto, ele na verdade é um banheiro pré-fabricado, então ele é todo feito em série, e largar direto pronto na obra.